Música Olá amigos do nosso programa Caminhos da Fé Neste vídeo eu vou trazer para você a nossa cobertura da celebração da Santa Missa que aconteceu na manhã dessa quarta-feira de cinzas na igreja matriz Nossa Senhora da Abadia e foi celebrada pelo Parco de Cidrolândia Feijúnio O objetivo dessa Santa Missa foi fazer a introdução e início à quaresma, ao tempo quaresmal nesse período de 40 dias antes da Páscoa O Frei Júnior abençoou no final as cinzas que foi entregue aos ministros extraordinários da comunhão eucarística e também da palavra aonde eles celebrarão na noite nas comunidades da área urbana e também da área rural E nós conversamos com o Frei Júnior e ele falou um pouquinho dessa alegria de poder iniciar junto à comunidade católica de Cidrolândia esse período da quaresma Quarta-feira de cinza, início do grande tempo pascal de Cristo A mensagem é muito simples, viver a quaresma primeiramente com amor, com caridade, com misericórdia E depois fazer aquilo que nós precisamos fazer, né? Ser pessoas capazes de levar uma motivação de paz nesse mundo tão perturbado Não tem nada de exagerado na quaresma quando nós praticamos o jejum, a esmola e a oração Desde que nós tenhamos uma motivação para isso Não pode ser apenas o jejum pelo jejum, a oração pela oração e a esmola pela esmola A mensagem que eu deixo para você, meu irmão, para você, minha irmã É justamente essa, né? Viva intensamente cada dia Cada dia da quaresma é um presente que Deus proporciona para você Para que você se converta Para que você se torne pessoa melhor E com isso, possa tornar ao seu redor tudo melhor Quaresma, meu irmão, é isso São 40 dias aos quais todos, todos são convocados Para experimentar a misericórdia salvadora de Deus Bom, nós vamos ficando por aqui Mas não se esqueça de curtir as nossas redes sociais Para ficar conectado com a TV Planalto Com o nosso programa Caminhos da Fé Porque aqui, você sabe, é só dar o play Com o nosso programa Caminhos da Fé 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 Com o nosso programa Caminhos da Fé